Como responde o homem agora a Deus que se revela? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Até aqui na primeira parte, na primeira e na segunda parte da nossa exposição do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, até aqui, nesta exposição, nós vimos a revelação de Deus. Deus se revela, cria o homem e depois se revela a esta criatura. Nós começaremos agora uma terceira parte e nesta parte, nesta terceira parte, trata-se da resposta do homem a Deus. Vejam, Deus se revela. E agora, como vamos nós lhe responder? Muito apropriadamente, esta parte intitula-se Eu Creio. Poderíamos dizer que pode ser o título também de nossas catequeses, sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E chegamos à pergunta de número 25, que faz o seguinte, o seguinte questionamento. Como responde o homem a Deus que se revela? A primeira pergunta desta terceira parte, ela é, Deus se revela. E como responde o homem? E o Catecismo lembra, sustentado pela graça divina, o homem responde a Deus pela obediência na fé. Pela obediência de fé. Sustentado pela graça divina. Nós não temos capacidade de sozinho respondermos a Deus. Somos muito pobres. Somos muito pobres. E Jesus vem nos dizer. Vem dizer o quê? Muito mais tarde. Sem mim nada podeis fazer. Mas com a graça de Deus, São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me conforta. Então, sustentado pela graça de Deus, responderemos com a obediência da fé. Significa o quê? Significa que, em muitas situações, nós estamos como Abraão, sem entender os apelos de Deus. Sem compreender as verdades da fé. Compreender como nós gostaríamos de poder explicar tudo. Abarcar tudo. As verdades da fé. Elas ultrapassam a nossa capacidade. Elas ultrapassaram a nossa capacidade. Então, vemos, por exemplo, os raios, uns raios do sol que entram em uma casa. Uns ali, uns aqui. Mas não conseguimos dominar o sol que dá origem a estes raios. Mas acreditamos dizendo ao Senhor, eu creio. Tu tens palavras de vida eterna. Como disse Pedro, há ao Senhor Jesus Cristo. Em que consiste esta obediência da fé? Consiste em confiar plenamente e completamente em Deus. Eu creio. Por quê? Porque quem revelou isto tudo foi Deus. Eu creio em Deus e ponto final. Não adianta, não adianta colocar grandes problemas. Não quero que a minha cabeça consiga entender o começo, o meio e o fim de cada revelação. Eu creio como Abraão pela sua, pela autoridade de Deus. Pela autoridade daquele que se revelou a mim. Depois, esta obediência da fé consiste em acolher a verdade. Primeiro eu confio no Senhor e depois eu o acolho. Se vem dele um coração de Pai, então é verdade. E é melhor para mim. Eu sei que é melhor para mim. Porque ele é meu Pai e ele me ama. Ele me chamou a vida. Ele me buscou lá na miséria do pecado. Ele me enviou o seu Filho. Como eu não vou confiar nele? Como eu não vou me jogar nos braços dele? Isto é fé. Acreditar naquele que vem ao meu encontro. Ele é a verdade. Jamais ele iria me ensinar alguma coisa que não iria corresponder à verdade. Por isso, eu o acolho com alegria. E esta é a razão da nossa paz. Por quê? Porque não colocamos a confiança em seres humanos. Mas colocamos a confiança em Deus, que é verdade e que nos ama. Então, para que todos nós, para que todos vocês acolham o Senhor neste espírito de fé, desça então sobre todos vocês esta bênção que eu vou dar. Para isso, primeiro, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Do vosso gentilíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.